Olá! Quer saber como fazer mudas de rosas do deserto com galhos? Assiste o vídeo até o final e você vai ver como é simples. Vamos lá? Aqui, o primeiro passo é ter uma rosa do deserto, conseguir um galho, e aqui eu estou cortando, tá? Esse galho aqui, ali onde eu cortei eu vou colocar canela, também vou colocar canela aqui na pontinha do lado de cá. O que a gente vai precisar para fazer as nossas mudinhas? Aqui eu tenho alguns pedaços de plástico cortado, tenho canela em pó, aqui o substrato, que é uma terra bem adubada, bastante matéria orgânica, areia, carvão, tem pedaços de chachim de coco, um chachim que ficou velho, sequinho, eu peguei e fiz. E aqui tem pedaço de cerâmica, pedacinho de tecido, os vasos, tá? Porque esses pedaços de tecido vocês vão ver agora. Aqui a gente coloca a cerâmica no fundo do vaso, vem com um pedaço de tecido e coloca por cima, tá certo? Para que isso? Para quando a gente colocar areia, a terra, o substrato, tem uma drenagem bacana. Então, a gente faz isso para ficar uma terrinha seca sempre. Logo após a gente fazer isso aí, colocar a terra, a gente vem e coloca o pedacinho do plástico. Isso aqui eu vi no vídeo, aqui no YouTube, amei e fiz e deu muito resultado. Gente, interessante. Realmente, para que serve isso aí? Para quando a mudinha do galho da rosa do deserto começar a criar raiz, ali embaixo ela também faça um caldex mais gordinho. Por quê? Porque a rosa do deserto de galho não forma aquele caldex gorducho que a gente ama. Então, é bem simples e aí a gente faz o que? Amarra com cordão. Para que esse cordão amarradinho aí? Pode colocar uma varetinha também para ficar bem firme. Quanto mais firme a planta ficar, melhor dela pegar, melhor de criar raiz, melhor dela desenvolver. Então, aquela mudinha linda que eu mostrei a vocês, tem mais ou menos três meses que eu fiz e já está dando flor. Fiz desse jeito aí que eu estou mostrando a vocês. Realmente funciona. Pode fazer. Porque sua rosa do deserto vai dar muitas mudas. Desse jeito aí. Aqui, olha. Algumas mudas que eu fiz. E essa aqui é aquela ali da frente que eu mostrei, que já está com flores. Olha elas com o botãozinho. Essa mudinha que me deu foi minha vizinha. E eu fiz isso aí. Olha, está vendo? Estou tirando agora o cordãozinho que eu amarrei para ela ficar bem firme. Gente, é fácil fazer a muda de rosa do deserto. Por quê? Se a gente fizer esse passo a passo aí, vai ter um resultado maravilhoso. Detalhe. Não precisa molhar muito. Tá bom? Olha aqui. Depois de plantada também, eu coloco canela. Isso. Coloquei canela. Quando cortei, coloquei canela também depois de plantar. Por quê? Porque é ótimo para dar mais flores. Evitar fungos e bactérias. Então, façam isso. Deixem no local com luz, porém longe do sol. E aqui, eu estou mostrando a rosa do deserto que eu tirei o galho. Olha como ela era. Ela é grande. Espalha fatosa os galhos. E eu fiz isso aqui. Eu fiz um trançado. Isso mesmo. Eu transei alguns galhos. E ela está assim. Olha que graça. Quando ela crescer, vai ficar uma trança bem bonita. E aqui, olha. Ela está gostando. Tem mais ou menos 15 dias que eu fiz isso. E ela já começou a botar mais flores ainda. Então, gente. Ter rosa do deserto é maravilhoso. Todo mundo que vem aqui em casa se apaixona principalmente por essa rosa do deserto aí. porque ela é realmente um espetáculo. Tem um cardex enorme. Está sempre florida. Lembrando, as minhas plantas, elas têm adubos orgânicos. Obrigada por vir até aqui. E até o próximo vídeo.